Parabéns a você, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns a você, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns a você, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns a você, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns a você, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns a você, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Muitas felicidades, muitos anos de vida Obrigado.